Música De Brasília, alunos da ESG, turma 1959, voaram para Belo Horizonte. O tradicional colégio Dom Bosco, um dos mais conceituados estabelecimentos de ensino secundário do país, foi distinguido com a visita dos excursionistas que se encontram na rota da Vila Rica e entram pelo cenário de granito, ouro preto, onde num retângulo de terra salgada nasceu a democracia brasileira. Da escola de Minas, onde os visitantes se deslumbram com os metais e pedras preciosas, constatando o alto nível do ensino ali praticado, contempla-se ao fundo da praça o Museu da Inconfidência, protegido pela imagem do Tiradentes. Música